Boa noite pra você que tá assistindo a gente, o 15 Minutos tá entrando no ar. Boa noite pra você da cidade de Mosqueiro, na Paraíba, no Pará, na verdade, e você de Morro de São Paulo, na Bahia, assim como você de Rio das Ostras, aqui no Rio de Janeiro também, a galera de Santos Dumont, Minas Gerais, cidade que homenageia, o grande aviador, aqui, mano que há, bom ao meu lado, representando, peidando na poltrona de vovó. Que que é isso? Mas eu tô representando aqui a paz interior e a luta contra o porco capitalismo! Ivan, na câmera fechada, Edmur, na câmera aberta, o diretor Fábio Arantes, aqui embaixo no 102, e lá em cima quem? J.C.A. É verdade, cara, muito bom. Vem de parte, né? Sabia que o país, cara, tem um país que recebeu um presente, cara, enfim, que depois eu vou te dizer isso, que eu vou te dizer isso, depois eu vou te falar. Mas olha, você pode participar do nosso programa, eu tô me mandando um e-mail pro e-mail que você já sabe qual é que tá na sua tela, como fez o Caio Salles Pereira. Olá, Adineu, alaquiabo, sem ter o que fazer no trabalho, resolvi escrever pra você. Olha aí, você que é patrão do Caio César Salles Pereira, saiba que ele escreve e-mails no trabalho, em vez de produzir. Ih, agora o cara vai ser mandado embora aí, que sacanagem com o cara. Mas, apesar de demitido, ele terá o seu pedido atendido, correto? É, é verdade. Vamos ver o que ele quer. Gostaria de vê-lo cantar Rock and Roll All Night, do Kiss, na voz do Joel Santana. Que abo, executa que nós mandamos. I wanna rock and roll all night. Em frente to the left to the right. I wanna rock and roll all night. Em frente to the middle to the left to the right. E da pedo. I have a good brain. Que pregare good porra. Ai, have a good brain. É o pior na. Que pregare de porra. Ai, wanna pedra e rolo all night. Rock and roll. É lá, departe a vriting. Ai, don't you know what I'm speaking. Ai, I'm screaming, hein? Stop now the shit, porra. Stop now the check and not sing anymore. That's the very difficult song from the kiss. Beijo, group. E da pedo. E tem que o... Caio César Salles Pereira, que perdeu o emprego. Vamos ao próximo e-mail que nos chega aqui. É um e-mail que nos chega do Rodolfo Marino de Oliveira. Olá, meu nome é Rodolfo de Oliveira. Ele tá sacado, é? E queria que você fizesse um programa falando sobre a Baixada Fluminense. Ah, tem um filho lá, viu? Beijo, filho. Ou que tem um filho na Baixada Fluminense. O que tem na Baixada Fluminense? Ivan, tu sabe o que tem na Baixada Fluminense? Não, não sei. Não, Edmundo, tu sabe o que tem na Baixada Fluminense? Não? Não sabe o que tem na Baixada Fluminense. O que tem na Baixada Fluminense, Caio? Ué, tipo, tem muito Fluminense por tudo quanto é lado. Baixando. Vamos, pô. E olha, o negócio é o seguinte. Baixada Fluminense, para quem não sabe, é tipo o Grande Rio, o que tá em volta do Rio de Janeiro ali, que são, tipo, municípios aí que somam mais de 3 milhões de pessoas. Mais de 3 milhões de pessoas estão na Baixada Fluminense nesse momento nos assistindo, tanto em suas casas quanto em lan houses que estão espalhadas por toda a Baixada. Quando falo Baixada Fluminense, eu me lembro do Homem da Capa Preta. Você sabe quem foi o Homem da Capa Preta? O Homem da Capa Preta é o homem que espalhou o terror pela Baixada Fluminense. Ah, rapaz, isso aí é o Batman, não é? Não é não, é o Batman Caxiense. Música de terror para o Homem da Capa Preta. Ele andava por caxias, como uma enorme capa preta. Eu ando pelas noites caxienses, não sei o que fazer. Até que um dia sua mente vazia, acaba por inventar algo terrível. Vou começar a exterminar meus inimigos de Duque de Caxias. O Homem da Capa Preta em Duque de Caxias é uma lenda da Baixada Fluminense. O Homem da Capa Preta que matava geral quem me machucava dele. Ele é parente do Homem do Sato Sem Fundo? É. E olha, tanto é que hoje em dia quem apavora a Baixada não é o Homem da Capa Preta, mas é o Homem Sem Capa que espalha filhos por aí. Não é verdade? Então vamos nos prevenir, né? Você não acha? Ah, é verdade, eu concordo com tudo que você falou aí, viu? Agora, o Ivan não sabe nada da Baixada, o Edmuto não sabe nada da Baixada, não é isso? Agora, vamos perguntar pro pessoal, lá de São Paulo, uma coisinha que é a seguinte, o que é que você, meu querido, sabe sobre a Baixada Fluminense? Baixada Fluminense, cara? Só zona! Eu acredito que seja um bairro, né? Uma cidade do Rio. A Baixada Fluminense é um lugar onde eu dormi em cima da mesa, no escritório, quando eu tava procurando emprego. Tem como explicar, talvez seja uma cidade muito linda. Eu não sei te falar o que é a Baixada Fluminense. Muito funk, muita praia, muita gente quase pelada. Olha, eu acho que a Baixada Fluminense, pelo que a gente vê na televisão, é um local muito perigoso. Eu sei que é um lugar, assim, muito bonito e tal. Um cartão postal do Rio de Janeiro. Aê! Galera, saca tudo, a galera tá sabendo tudo. Eu queria voltar aí, volta aí pro cara que falou, como é que é o cartão? Como é que o cara falou? Manda aí, diretor. Um cartão postal do Rio de Janeiro. Aê! Agora manda uma foto aí do cartão postal pra ele. Muito bom, tá certo. A galera dando um banho aí de conhecimento sobre a Baixada Fluminense. Claro, tá certo. Mais uma coisa, a Baixada Fluminense está no nível do mar. Baixada, mar, depressão, calor. Tá bonito até a Baixada, né? Porque se fosse alta área, seria branco do céu. É, ia ser uma serra, mas não é. É o lugar do... É o lugar do calor do fã, aquele meio do... Baixada, 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 Baixada Fluminense. Baixada, Baixada, Baixada Fluminense. Não tem a parada, não tem molengo dentro. A Baixada é a Fluminense, mas a torcida é do Flamengo. Baixada, Baixada, Baixada. Agora, na Baixada Fluminense também existe uma imensa concentração de nordestinos que foram pra lá. É, é verdade. Não é verdade, meu querido? É verdade. E aí, o que você sabe sobre os nordestinos aí? O que você diria sobre eles? O que eu penso sobre o nordestino, assim, são mulheres bonitas e muito rock'n'roll. Yes, man! Salve, salve, calcinha preta, mártires do underwear. E agora, vamos fazer uma homenagem pra terminar esse bloco aí para os nordestinos, já que falamos do funk já, sangue quente, né? Alô, nordeste, alô, Baixada Fluminense. Esse é assim, ó. Eu fico bem feliz, bem feliz nesse repente, agora vou homenagear a Baixada Fluminense. Cabra retado de bom, cabra retado da peste, pra conhecer a Baixada tem que conhecer o nordeste. Embaixada Fluminense, é pra lá que eu vou, Nilópolis, Mesquita, e Nova Iguaçu. E agora pra acabar, agora pra não irritá-lo, a gente vai direto, vai direto pro Intervado. E agora pra acabar, cumplan, a gente vai ter mais para awelt, por ter que se esqueça. Música E agora pra acabar, com a gente vai ter menos horas de aguilánhão. Música